...entrar na justiça e para casa sair. Mas sabe o que acontece? Eles são um povo muito rico aqui de Goiás. Aí meu pai, sempre esse povo rico, a gente não pode mexer, porque não sei o que... É um dos mais ricos aqui. Ele não tinha nem necessidade de... Entendeu? Ele poderia dar isso para a gente sem ter... Criar casa. Mas infelizmente... É que eles são todos. É a ganância, né, gente? É ganância. Tem gente que quanto mais tem, mais quer ter. Aquela coisa, né? Para eles não mudava nada na vida deles. Não mudava não, não muda. Mas faz parte. Eu fui muito para a Goiânia. Eu fui coordenador da pós, mesmo com escritório em São Paulo, morando em São Paulo, com a família em São Paulo. Eu fui muito para a Goiânia porque eu fui coordenador da pós-graduação em Direito Imobiliário durante três anos. Então ia de sábado para dar aula e voltava. Mas aí depois eu acabei pedindo para sair e entreguei o cargo porque os donos ficaram com ciúmes. Abriram uma faculdade com o meu nome em Tocantins, o Instituto Júlio César Sanches. E os donos da faculdade são novos, né? São os rapazes sem muita experiência. Ele achou que era concorrência. E aí eu falei, não, vou sair. Estou vendo que está incomodando eles, vou sair. Mas é, gosto muito. Tive muito bons alunos aí. Aqui é um bom lugar. Bom lugar, um bom lugar para viver. Obrigado, doutor. Pareceu a gente, a gente tem bastante. A gente vai fazer sim. Tá bom. Fiquem com Deus, tá? Eu compro a briga com vocês juntos. Vamos até o final. Obrigada, Deus. Até mais. Tchau, gente. Obrigado. Fiquei com Deus. Tchau, tchau. Fiquem com Deus também. Tudo de bom, melhoras. Vai dar tudo certo, viu? Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.